Música Em 29 de agosto é celebrado o dia de combate ao tabagismo. O Brasil e a Turquia ocupam o topo da lista de países mais bem sucedidos na implementação de medidas para reduzir o hábito de fumar. A Organização Mundial da Saúde elaborou seis estratégias nesse sentido em 2007 e conseguiu ao longo dos últimos anos reduzir o percentual de fumantes no mundo de 22,85% para 17%. Além disso, hoje 40% dos países proíbem o fumo em ambientes fechados. Aumento de impostos, proibição de tabagismo dentro de ambientes fechados, como restaurantes, cinema, proibição da divulgação de propaganda do cigarro, a obrigatoriedade de colocar aquelas fotos de impacto, informações relativas ao malefício de fumar. E a cada dois anos a OMS fiscaliza os países para acompanhar a evolução dentro desse programa. E o Brasil foi o segundo país a conseguir estar na frente dessas medidas, só atrás da Turquia. E isso é um motivo de orgulho para a gente, porque mostra que o Brasil está na vanguarda do combate ao fumo, chancelado pela OMS desde 2007, quando lançou esse programa, essa medida do M-Power. Reduzir o consumo de cigarros é fundamental na prevenção de doenças provocadas pelo tabagismo, como o enfisema pulmonar, ou aquelas que têm risco ampliado de ocorrer em função desse hábito tão nocivo, como câncer de pulmão, infarto ou AVC. Ao longo do tempo, o cérebro vai se acostumando com aquelas quase 4 mil substâncias que estão dentro de um cigarro. E aí, com o passar dos anos, esse paciente começa a desenvolver outros problemas, além dos problemas pulmonares, que são os mais corriqueiros e todo mundo conhece. A gente tem o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que todo mundo conhece como enfisema pulmonar. Mas a gente também tem hipertensão arterial, a gente também tem aumento de tamanho de coração, problemas venosos em geral, problemas arteriais, problemas renais. Então, quer dizer, o cigarro, propriamente dito, ele não é um bom amigo. No Brasil, a gente tem mais de 7 milhões de pessoas com DPOC. Dessas 7 milhões, apenas 18, 20% conseguem fazer o diagnóstico. E desses 20%, apenas 9% conseguem se tratar. Então, quer dizer, realmente é uma doença que gera muito custo, gera muito problema. O SUS gasta 500 milhões de reais por ano com internações, devido a complicações só de DPOC, só do enfisema pulmonar. Agora, em agosto, tem uma campanha, a gente chama de Agosto Branco, que é para a conscientização do câncer de pulmão. O câncer de pulmão é a doença que está mais relacionada a cigarro. Quando a gente fala de cigarro, imediatamente está falando ali, já remete ao câncer de pulmão. Mas foge um pouco, as pessoas falam muito de câncer de pulmão, tem muito medo. O tabagista tem medo de vir no pneumologista por conta disso. Mas tem o AVC, que vai deixar esse paciente com sequelas irreversíveis, na maioria dos casos. Muitos problemas, os problemas de hipertensão arterial, problemas com infarto no miocárdio. Então, quer dizer, o cigarro, ele leva a esses problemas como um todo. Mas não é só o fumante que tem a saúde afetada. Quem convive com eles, os fumantes passivos, também podem enfrentar graves problemas. Por ano, 1 milhão e 300 mil fumantes passivos morrem em decorrência da fumaça inalada ao longo da vida. Esses pacientes, eles vão desenvolver os mesmos problemas de saúde que os tabagistas ativos, certo? É muito triste vocês receber no consultório um paciente que nunca fumou, nunca colocou um cigarro na boca, certo? E, eventualmente, você tem que dar um diagnóstico de uma doença crônica ou de uma doença mais grave. E esse paciente sequer teve aquela condição de fumar, certo? Então, o tabagista passivo, ele vai desenvolver, sim, alguma doença relacionada ao cigarro ao longo da vida. E esse diagnóstico, ele acaba sendo um pouco mais difícil porque jamais ele vai fazer relação com o cigarro. Ele vai ter sintoma, ele vai ter dispineia, que é a falta de ar. Ele vai tossir com secreção. Ele vai ficar rouco. Ele pode emagrecer, certo? Ele vai começar a reduzir as atividades do dia a dia, porque o DPOC é um dos sintomas, é esse. E, até ele chegar no pneumologista para fechar esse diagnóstico, ele já rodou um monte de médicos, certo? Mas ele não se lembra de que ele era um tabagista passivo. Na tentativa de parar de fumar, algumas pessoas começaram a utilizar os cigarros eletrônicos. Mas, ao longo do tempo, esse artefato se mostrou tão nocivo quanto o cigarro convencional. E hoje, é uma febre especialmente entre a população mais jovem. O que a gente vê é que os jovens, principalmente, estão utilizando desse mecanismo para fumar. E o que a gente tem de problema é o que está ali dentro, certo? Então, a gente tem uma série de substâncias ali dentro, que quando você usa o vape, e você pode ver, ele não é proibido dentro de ambientes, certo? É proibido a venda, mas todo mundo usa. Eu dou aula numa faculdade de medicina, onde os alunos usam dentro de sala de aula. E aí, fuma uma, duas, três, quatro, várias vezes ao dia o uso daquilo dali. Ao contrário de um cigarro convencional. A chegar ao ponto que nós, da pneumologia, a gente começa a falar que era melhor fumar um cigarro convencional do que um vape. Então, aquilo dali vai queimar a via aérea, como um todo, desde a boca até o alvéolo, que é lá o finalzinho lá do seu pulmão. E pode te provocar uma série de complicações. A gente tem uma complicação que chama pneumonia por vape, chama evalium, e que o paciente, ele perde a função pulmonar. Isso daí que é o novo grande mal do futuro. Então, a gente está trocando o cigarro por um outro cigarro, que é bonitinho, que parece ou um frasco de perfume ou um pendrive, que é cheirosinho, né? Tem cheiro de pêssego, morango, uma série de coisas, não fede, a pessoa não fica fedendo, não queima o dedo, mas em compensação queima a tua veia aérea todinha. E você não vai conseguir recuperar ela. Muito pior que o cigarro convencional. Deixar de fumar não é uma tarefa fácil. Mas quem está disposto a mudar de vida pode contar com a estrutura do SUS nesse processo. A gente tem a atenção básica, que é a atenção primária em saúde, que é a porta de entrada do SUS na maioria dos casos, né? São as unidades básicas, os programas de saúde da família. E eles estão estruturados em quase todos os municípios para dar esse suporte, esse tratamento individualizado. O mais legal disso é que você vai dar entrada lá, vai manifestar um interesse em fazer esse tratamento para parar de fumar, né? E a unidade de saúde, ela vai te abraçar, vai te absorver, vai fazer uma entrevista inicial para identificar em que estágio você está, qual o nível de dependência, para propor um tratamento individualizado, né? Com terapias de grupo, terapias individuais, terapias com medicação, dentre outras que estão presentes nesse programa muito amplo. A Alerj, preocupada com a saúde de seus servidores e da população do Estado, também organizou uma campanha de conscientização para o dia de combate ao tabagismo. Nós, aqui no Departamento Médico da Alerj, uma das nossas principais bandeiras é a promoção em saúde, né? Então, uma campanha como essa, às vezes trazendo apenas um material informativo, mostrando para as pessoas que elas têm benefício real em parar de fumar, ou aqueles que não sabem direito qual que é o problema de começar a fumar, a gente trazer essa informação, né? Já vale muito, né? A gente causa um impacto muito grande na questão de saúde pública, nessa parte educacional da população, que é a nossa, uma das principais funções nossas aqui, né? Então, para o dia 29, a gente está planejando realmente, né? Essa divulgação massiva dessas informações, com cartazes, banners, vídeos educacionais, informativos, levando essa informação importante aí para o máximo de pessoas possíveis.